Glória a Deus! Lá na cruz, meu passado, minhas dores e aflições. Lá na cruz, minha vitória, nova vida, nova história. Sangue derramado, peço que foi dado, curado a mim. Poderizou, nada, nada se compara ao rito que foi dado. Está consumado. Lá na cruz, meu passado, minhas dores e aflições. Filho de Davi, preciso de um milagre, em misericórdia de mim. Quebra as correntes, jura minhas feridas, o brilho já foi dado na cruz. Lá na cruz, meu passado, minhas dores e aflições. Lá na cruz, minha vitória, nova vida, nova história. Sangue derramado, peço que foi dado, curado a mim. Eles não falaram, mas nada se compara Ao grimo que foi dado, está consumado Oh, 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 oh Filho de Amém, preciso de um milagre Que misericórdia de mim Quebra as correntes, cura minhas feridas O medo já foi dado, está consumado Oh, 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 oh Filho de Amém, preciso de um milagre Que misericórdia de mim Quebra as correntes, cura minhas feridas O medo já foi dado, está consumado O medo já foi dado, está consumado O medo já foi dado, está consumado